Olá pessoal, meu nome é Jorge Pereira, eu já estou aqui um pouquinho, não para falar dos cães farejadores, que são a nossa especialidade, mas para sempre falar de um grande amigo, Rafa Leixo, esse rapaz aí que chegou cheio de vontade na nossa equipe, pronto para trabalhar, querendo saber muito, às vezes até chato demais, mas que hoje eu posso garantir para vocês que é um grande orgulho para a nossa equipe, muito atento, muito responsável, uma pessoa do qual a gente conta sempre, que ele sempre está à disposição, então só tenho que dizer uma coisa aqui, que nos momentos ruins, nos momentos bons, sempre esteve presente aí com a gente e nós também com ele, então estou aqui só para dizer o quanto a gente admira esse profissional, essa pessoa, esse amigo, e também o quanto ele nos traz de orgulho, porque tem se destacado no mercado, tem mostrado grandes serviços, grandes trabalhos como profissional, e que só nos faz aí rasgar e lourar, então Rafa, aqui está a nossa contribuição para você, desejando tudo de bom e mais sucesso ainda, porque você é o cara que tem muito a conquistar ainda, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus meu irmão, gordo, dá um abraço para ele, ataca ele gordo, ataca gordo, ataca, é isso aí. Tchau!